Oi pessoal, estamos com mais esse vídeo aí para vocês gente, estamos aqui no viaduto viaduto dos padre, não, dos caruru, estamos aí novamente e coisa linda lá para baixo, abaixa esse vidro e mostra melhor, pelo amor de Deus gente, é complicado abaixar o vidro aí gente, porque o nosso é tudo manual aí ó não tem nada, situação, queria mostrar para vocês a paisagem linda, mas nosso carro é pobre gente, não tem um botãozinho assim para baixar o vidro, tem que não, a gente pega o martelo e vai batendo para baixo e o vidro desce galera é o cara assim pronto né, vai batendo com o martelinho assim para baixo, sabe o que é o martelo do Chuck que eu tenho lá na oficina né bom pessoal, primeira coisa, é muito bom estar aqui por vocês, vamos tentar mostrar um vídeo bom e legal para vocês hoje eu espero que seja bom e legal, a minha força de vontade é essa e agora, cadê você? bora viajar novamente né gente deixa eu mostrar você aí não, tu está dirigindo ó gente, ele está aqui no volante ela não está querendo aparecer galera, mas ó olha o espaço que eu tenho, posso ir para lá, posso ir para cá aí gente, ele está brincando atrás do caminhão aí ó olha aí galera, posso ir, voltar tá bom, para, para não tem nada aqui pessoal, só eu atrás do caminhão ixi, viu gente, como o nosso carro é fraquinho nosso carro é lerdo, não, agora não é mais não gente, ele não é tão lerdo não bora aí pessoal, ele vai galera, nossa estrada aí novamente ah, mas deixa eu mostrar uma pessoa que está aqui muito especial gente, olha ali a vó dá um oi aí fó dá um oi aí fó é galera, eu falei que eu ia estar com ela no vídeo, pode falar aí mãe, fica à vontade, enche de grito hoje ela não está com vontade gente, ela passou a noite aí não muito boa, não dormiu de noite os pernilongos pegaram ela essa noite não tinha pernilongo não, foi na noite passada é, não, essa noite ela não dormiu aí porque perdeu o sono mesmo aí, o sono não veio mesmo para ela vocês sabem né, quando a pessoa está com uma certa idade, né, de uns anos para frente às vezes a pessoa contrai algumas doenças com a famosa incomodativa diabetes, né aí tem noite que a pessoa não dorme bem, tem noite que não está legal mas graças a Deus a mãe está aqui com a gente dormindo ou não dormindo bem, ela está aqui com nós, né agora ela vai dormir no carro, né gente viagem é meio longa tem cone aí pela frente pessoal tem cone, tem cone, tem cone caído alguém já pisou no cone aí, ó pode ser que algum caminhão está quebrado e não seja nada sério pode ser obra ah, mas está longe não, é caminhão mesmo já achei ele, nem vou, nem vou me acelerar aqui caminhão quebrado aí pessoal caminhão quebrado, caminhão quebrado e foi reduzido aí em uma pista só aí, de três pistas uma só aí para poder consertar ô, motorista do ônibus, não quer dar uma paradinha, ó consertar o caminhão ih, gente, aí a empresa graciosa aí, o motorista do ônibus não parar para quem está fechando a faixa aí, ó mal educado, motorista graciosa aí galera ele está vendo que a faixa fechou a gente tem que parar para poder deixar ele passar porque ele é apressadinho no mais um abraço para você, motorista mal educado da graciosa é, isso aí gente aí mais um carro de bombeiros, né bem apressadinho a gestão da frente dele, mas com todo o dever, né porque a gente sabe quando com viaturas você não deve ficar na frente seja bombeiro, seja polícia, seja ambulância então, a gente tem que ter o respeito no trânsito, né a gente aprende isso quando faz carteira de habilitação que devemos respeitar e dar passagem o mais rápido possível para ambulâncias polícias, bombeiros, enfim e aqui nós estamos subindo a Serra do Mar no sentido Ascuritiba e depois temos mais umas mais de 600 quilômetros para rodar ainda hoje é nós outra vez naquela tarefa de 700 e poucos quilômetros sempre no dia, né e eu já estou ouvindo um ovo tem gente com sono aqui do meu lado dormiu a noite é, não dormiu bem, né não dormiu bem não dormiu bem, mas dormiu é, já faz parte é fechar o acontecimento aí galera, estamos aí continuando com o nosso vídeo agora estamos chegando aqui bem próximo à Praça do Pedágio que era um dos mais caros do Brasil e agora não é nem preço, está desativado o pedágio desativado radar de 60 por hora a gente vai respeitar porque se não respeitar a sinalização pode levar uma multa mas o mais bom de tudo aconteceu a escada está boa e o pedágio não está aí para cobrar da gente passamos aí do lado do posto da Polícia Rodoviária Federal agora vamos chegar no pedágio desativado é o pedágio mais barato do Brasil no momento não está cobrando nada é é um foi um dos mais caros agora vai estar sendo um dos mais hoje é o mais barato porque não cobra nada ele está igual a todos os outros que não cobram nada então todos os mais baratos no Paraná estou gostando dessa parte acho que creio que a hora que vim a outra concessão aí que vai administrar as rodovias aí sejam em conta para a população provavelmente vai vir um pedágiozinho de R$2,50 não, não precisa eu acho que não, R$2,50 por um quilômetro eu acho que aí o preço aí volta a Santa Catarina e eu acho que dá R$3,50 R$4,10 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 é, aí está bom R$4,10 acontece o seguinte o perigo que eu tenho medo e vocês também devem ter é que no Paraná costuma acontecer diferente às vezes o pedágio começa aí a R$4,00, R$5,00 e dali o mês, dois já está em R$10, R$20, R$30,00 e vai chegando lá no bicho, né o medo é esse começar baixinho e subir igual degrau de escada sabe pessoal cada vez que mudar o pé vai mais alto tipo assim cada vez que você passa no pedágio paga um pouco mais isso é o meu medo que é o que acontece no Paraná no Paraná acontece assim eles começam com o precinho lá embaixo e aí vai subindo, subindo, subindo quando você vê você está pagando o maior pedágio do Brasil de novo esse é o meu medo é, tomara aí que seja um uma empresa aí que tipo Santa Catarina ou quem vai ali para São Paulo, né que é R$3,30, né R$3,30 que seja aí uma concessionária que seja o preço justo, né olha galera falei de cachorro no meio da rua a galera está indo com uma cadelada gente dois, quatro, cinco, seis sete cães e tem mais um solto sete cachorros ali é, eu acho que é sete estão indo caçar galera só pode ou já caçaram, né já caçaram é, hoje em dia caça no Brasil é meio proibido poucas coisas dá para caçar no Brasil tem uns cones aí no meio da estrada aí pessoal desde lá do pedágio agora não dá para saber se é obra estão trabalhando se é obra o que que é porque não tem nem placa de obra aí parece que estão trabalhando é, tem um caminhão ali eles estão colocando acho que mais cone ah, estão pintando a faixa lateral esquerda aí pessoal viatório da polícia passando chutadinha aí quase voando a gente agora vai contornar por baixo da BR-116 para pegar exatamente a BR-116 no sentido é, cidade industrial de Curitiba a gente pode ver ali na BR-116 bastante movimento por cima, né aqui na 277 a qual a gente está indo também está bem movimentado aqui nós vamos pegar a direita para ir por cima desse piaduto logo em seguida ou seja vão entornar por cima gente, esse trecho aqui eu não gosto cada vez que eu passo aqui eu lembro do dia que o caminhão levou a lateral do carro aí o caminhoneiro isso acontece muito levou a lateral do carro e foi embora tem muitos caminhoneiros que fazem algumas coisas assim e acabam indo embora sem dar satisfação sem parar sem dar socorro alguma coisa só que aquele caminhoneiro parece que não viu o que estava acontecendo o motorista do carro estava errado se enfiou praticamente embaixo do caminhão ele tinha virado para o lado então o caminhoneiro ficaria sem visão nenhuma daquela situação eu acho que ele não viu que ele ele nem viu estava arranhando a lateral do carro ele nem percebeu que estava esmagando um carro do lado ali porque ele já tinha virado a cabine do caminhão e o motorista do carro me parece que era um palio eu não lembro que carro que era não lembro exatamente se enfiou meio embaixo dele aí ele não tinha que fazer o caminhoneiro não tinha não tinha outra opção tinha que eu não sei a gente nunca dirigiu carreta grande assim até porque eram dois cavalinhos não eram um cavalinho só não eram dois cavalinhos não eram um tremião eram duas carretas um articulado e articulado isso ele pegou na parte de trás lá eu acho que não tinha visibilidade a gente conversando aí com caminhoneiros conhecidos nossos aí amigos da gente falou que eles principalmente à noite gente e isso aconteceu à noite eles falaram que não tem muita visibilidade para trás do caminhão e eu creio que também não tem não porque é muito louco 30 metros é 30 metros 26 metros e o caminhão já tinha dobrado o caminhão dobra ele dobra no meio foi ser articulado biarticulado algo assim que fala e o motorista não tinha mesmo visibilidade não estava mais no alcance do não estava mais no alcance do retrovisor do caminhão quer dizer o caminhão não tinha culpa nenhuma o motorista do carro que não vigiou não foi de perto e acabou se encostando no lugar que não devia é o que deu para entender chegando em Curitiba pessoal estou vendo que está tremendo muito aqui nossa câmera está tremendo bastante inclusive nós vamos parar e vai fazer é o nome balanceamento balanceamento nos pneus gente porque a gente colocou o pneu novo e sem o balanceamento não foi dentro do balanceamento quando foi colocado e agora está tremendo bastante acaba tremendo a câmera fica ruim a gravação e eu estou percebendo que está tremendo até o volante então galera a gente vai eu acredito vamos encerrar esse vídeo já dá para encerrar encerrar aqui chegando em São José dos Pinhais quase Curitiba então vai lá muito obrigado galera um abraço a vocês compartilhe os vídeos deixe seus comentários desculpa se a imagem não ficou muito legal mas vamos tentar melhorar no próximo da minha parte tchau pessoal até o próximo